Olá amigos, bem com vocês? Espero que tenham mais um dia, né? Mais um dia, mais um dia especial. E olha só onde eu estou. Hoje eu estou aqui, à beira Rio de Janeiro. Olha só que incrível. Vamos fazer esse caminho todo aqui, que é lá o fundo, onde tem lá os pescadores e vamos até a marina, até a antiga marina, né? Que é por aqui, lá o fundo. E lá o fundo vocês podem ver as duas torres, olha. Mesmo aqui, as duas torres. O centro comercial Vasco da G1 fica mesmo no meio. Aqui temos essa parte toda aqui. É onde ficam os estereoféricos, que levam da parte sul à parte norte do Parque das Nações. Nós vamos caminhar. Olha só. Nós vamos caminhar até lá o fundo, onde tem uma marina lá embaixo. Antiga marina, que hoje já não há mais. Não existe mais, não. Funciona, né? Um pouco abandonada. Vamos lá ver. Vamos caminhar para lá embaixo e curtir esse visual aqui. Incrível. Hoje está um dia de primavera meio chocho. Ainda pensei que é um dia melhor, mais agradável. Gostar aquele vento. E a gente aproveita para caminhar um pouco por aí. Se quiser não viajar os nossos neurônios. Aqui há muitos pescadores, olha. Mas o senhor aqui tem uma cadeira daqui pra lá. Daqui até lá o fundo, olha. Tem várias pessoas aqui. Pescar, né? Vamos lá. Olha só. Tem uma cadeira aqui. Senta aqui. Arma sua varinha de pesca. E vamos em frente que atrás vem gente. E daqui até lá o fundo há vários pescadores, olha. Isso aqui é uma terapia, gente. Uma terapia. Pescaria é terapia. A gente tem que ter paciência no equilíbrio e um verdadeiro encontro do nosso eu, né? E há vários pescadores por aqui. Muitos, 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 olha. Dá até pra descansar um pouco. Enquanto o peixe não vem, né? Tem um deitado ali descansando, pega um pouco de sol. Por aqui. Daqui até lá o fundo há vários pescadores, olha. A gente vai caminhar até a marina. É um grande caminho, um grande caminho. Um espaço, um espaço. Um grande espaço que tem que dar aqui. Vamos fazer um exercício, olha. Vindo lá de baixo. É um bom exercício que a gente faz caminhando até lá o fundo. Então, vamos lá. Ficamos juntos. Continua. Por aqui. Mais pescadores. Olha. É, isso aqui é uma terapia, gente. Quem gosta. Tem um barco também lá. Aqui, ó. Um barquinho pequeno. Aqui também as forças de caminho. Essa parte aqui, daí, eu acho bem legal por isso. Aqui há vários... várias opções, né? Pra gente desanudiar, tirar o estresse aqui. Uma família aqui, mais humildinho, também a pescar, aproveitar um pouco, né? Esse passeio maravilhoso. Eu tô aqui fazer um exercício bom, olha. Que eu vim lá de baixo, né? Que também é super legal, olha. Vou vir pra mostrar pra vocês. Agora o sal tá a pegar pra valer. Já tô com calor já. Já vê que eu tenho que diminuir o passo. Vamos lá. Vamos juntos mais até ali à frente. É, amigos. É isso aí. Quando a gente caminha... Enquanto a gente caminha, a gente faz uma reflexão da vida, sobre a vida que a gente fez. O que a gente vai fazer ainda. O que a gente ainda vai caminhar, né? Olha só. O grande caminho que a gente fez. E a gente para pra pensar um pouco sobre isso tudo. Sobre o quanto a vida ainda poderá nos proporcionar, né? São os verdadeiros valores da vida. Todos os dias a gente vem buscando ao longo da nossa trajetória, ao longo das nossas caminhadas. Também faz parte, né? Faz parte. Faz parte a gente refletir, pensar sobre tudo isso. Acabou por ser um equilíbrio nas nossas vidas, né? Bem, isso aqui a gente vai fazer agora. Mas agora... Vou dar aqui pra vocês, olha. Nós vamos... Tem que ter cuidado que eu tô aqui em cima desse pedaço aqui, ó. Nós agora vamos até ali, olha. Até aquela parte dali. Aqui, aqui. Aqui a marina, antiga marina. Vamos lá ver se ainda tem barcos aqui, olha. Vamos ver se tem barcos ou não. Vamos lá. Deixa eu rodar esse aqui. Pra mim não cair. Vamos lá. Vamos juntos. Bem, é um passeio super agradável. Ó, já tô sentindo calor já com esse casaco aqui. Ui, precisa subir água, 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 água. Caminhei bastante, gente. Caminhei esse pedaço todo aqui, ó. Olha. Vimos lá ao fundo, lá do fundo, lá do fundo, lá do fundo, lá do fundo. Até... Até a marina. Vamos lá. Vamos juntos caminhar. Esse aqui agora... Eu tô aqui no estacionamento. E vamos subir aquelas escadas ali. Vamos até... Até lá em cima. Vamos lá ver os iates, os barquinhos que tem por aqui. Né? Vamos juntos. Quando chegar mais ali perto eu volto a ligar a câmera pra gente aproveitar um pouco o passeio. Vamos lá. Bem amigos, cheguei aqui nessa parte aqui da marina, essa construção toda em ferro. Aqui havia um restaurante. Deve ter agora poucos restaurantes. Vamos lá. Vou subir essas escadas aqui. Mostrar pra vocês um pedacinho. Lá em cima tem uma estrutura toda de ferro. Feita mesmo aqui... Feita mesmo aqui... É... Nessa água. Aqui embaixo tem tipo a água do rio, né? Tipo eles fizeram um lago. Tipo um lago. Né? Fizeram uma estrutura mesmo no lago. E a água do rio passa mesmo aqui embaixo. Uma estrutura bem legal. Toda feita em ferro. E ainda há alguns restaurantes por aqui. Olha só. Que legal. Toda essa estrutura em ferro e a marina fica... Olha aqui. Tá vendo? Tem um grande espaço aqui em cima. Esse aqui é muito lindo. Muito lindo. Essa estrutura em cima aqui, olha. Né? Se calhar a gente vai até... Até aqui que eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu percorri. Vale a pena. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Tá vendo? Eu fiz aquele caminho ali, olha. Todo ali. Deixa eu ver aqui. Naquela parte toda ali. Contornei aqui. Desde lá da ponta, olha. Né? Percorri tudo aqui onde os pescadores ficam. Não sei se eu tô apontando o sítio certo, olha. Espero que sim. Que eu não consigo ver até esse estacionamento. Tem muita polaridade. Não dá pra ver bem. Olha lá. Lá ao fundo ficam as torres. Olha. As duas torres. Né? Conforme eu digo, eu não consigo ver pra onde eu tô. Se eu tô apontando isso de certo. Tem as duas torres lá ao fundo. Percorri aquele caminho todo. E agora eu tô aqui em cima. Nessa estrutura de ferro montada mesmo aqui nesse lago. É onde acaba por ser um grande deck. Um gigantesco deck. Onde aquela parte de lá abriga uns barcos, né? Então isso aqui deve ser um pouco fundo. Né? E aqui já deve ter alguns restaurantes. Uns estão a funcionar, outros não. E olha, os barcos ficam ali. Vamos lá. Vamos ver aqui. Fazer um giro aqui pra vocês verem. Eu não consigo ver muito bem aqui na... Essa parte, olha. Olha aqui. Aqui o fundo. Deixa eu ver. Vendo os barcos. É uma grande marina até lá o fundo. Bem legal, né? Vamos passar por aqui assim pra vocês verem melhor. Aqui um restaurante que já tá aberto, olha. Tem essa parte toda aqui. Tem as mesas aqui do restaurante. Tem essa parte toda aqui da marina. Olha que faz essa volta. Tudo, né? E os barcos saem. Mesmo lá o fundo. Vamos lá. Vamos lá continuar aqui o nosso passeio. A tela é a frente. Então é isso. Foi esse nosso passeio de hoje. Desde já agradeço a vocês, novos inscritos. Muito obrigado. Obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado por a gente partilhar juntos. Né? 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 Nesse novo... Esses momentos, né? Esses novos vídeos aí que eu tô fazendo. Obrigado. E vocês que não estão inscritos, se inscrevam no canal. Dê um gosto e ativem o sininho. Pra vocês receberem notificações dos novos vídeos. Esse aqui é aquele espaço aí dos restaurantes. Olha. Uns estão abertos e outros não. Isso tudo aqui é aquele espaço gigantesco. Que eu mostrei pra vocês. Estrutura em ferro. Um abração. Fiquem bem. E não se esqueçam nunca. Vamos ser felizes. Um abraço. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam, hein? Vamos lá. Vamos descer por ali. Olha aqui. Isso aqui faz um barulho de madeira no deck. Vamos lá. Vamos caminhar. Olha que espetáculo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.